Mais um gol dele, reforça a marcação no homem, hein? E depois tem outro, o time não deixou de atacar mesmo com a vitória garantida. Esse gol no final foi merecidíssimo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E acabou o sofrimento de um dos times por aqui. 3 a 0. Campeões! Podem comemorar que o título é merecido. E foram bem demais na final, Tiagão. Os grandes times são aqueles que na hora de decidir, não sentem a pressão. Fim de jogo e começo da comemoração, Caio. O time conquistou o título com todos os méritos. Campanha brilhante do começo ao fim, Tiagão. Um elenco unido, focado no objetivo final. O treinador fez um ótimo trabalho. Olha, o troféu tá em ótimas mãos. O treinador fez um ótimo trabalho. O treinador fez um ótimo trabalho. O Tava Bateu. O treinador fez um bom trabalho. monumental do goleiro pra defender. Arriscou pro gol. Pegou o goleiro sensacional. É ele o gol. Tentativa do gol. Na trave, tá em jogo. Foi pro gol. Carimbou o poste. Chegada providencial da defesa. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bateu, colocadinho. Entrou. Gol! Arriscou pro gol. E tá na rede. Gol! Vai pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Gol! Chegada providencial da defesa. Vai levando a bola. Bateu, colocadinho. Entrou. Gol! 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 Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time... Vai pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Mais um gol dele. Reforça a marcação no homem, hein? E depois tem outra. O time não deixou de atacar, mesmo com a vitória garantia. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora...